Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Encontro Comunitário do KDE no Fisle 16. Meu nome é Sandro Andrade, eu sou um dos colaboradores do KDE aqui no Brasil. Eu tenho aqui comigo nesse encontro mais três pessoas, colaboradoras, pessoas ilustres do KDE no Brasil. Lá na ponta é Araceli Torres, no meio é ali Hélio Castro e o Felipe Saraiva. Eu ontem tentei lembrar qual é o número do Encontro Comunitário aqui no Fisle, mas eu perdi a conta já, então eu deixei sem número mesmo, mais um Encontro Comunitário do KDE no Fisle 16. Então eu preparei alguns poucos slides aqui contando um pouco do que a gente tem feito no KDE aqui no Brasil, nesses últimos anos. E a ideia desse Encontro Comunitário é exatamente conversar com pessoas que usam o KDE, ou que querem conhecer mais um pouco sobre o KDE. Então a gente tenta fazer algo bem informal. Então após os slides, Hélio, Felipe e Araceli podem falar alguma coisa que eles queiram sobre o KDE e depois a gente abre para uma discussão mais geral. Então vocês perguntam o que vocês quiserem. Então o KDE no mundo, o KDE é hoje um dos maiores projetos de software livre que existe. Nós vamos completar 20 anos de existência no ano que vem, no dia 14 de outubro de 2016, o KDE faz 20 anos, então é um projeto que já tem muita, muita história escrita. O KDE hoje é um ecossistema de pessoas, instituições, colaboradores, com o objetivo de construir software de qualidade, de forma aberta, e manter uma comunidade saudável de pessoas que querem desenvolver tecnologias abertas. É um lugar extremamente frutífero se você quer aprender a crescer, aqui parafraseando a palestra de ontem de Cornelius. É um excelente ambiente para você conhecer novas pessoas, melhorar as suas habilidades técnicas para desenvolvimento de software, ou arte gráfica, ou tradução, ou todos os diversos aspectos. A gente tem um foco muito importante nas pessoas, então o KDE é hoje um grupo de pessoas que desenvolve uma série de tecnologias abertas. E aqui eu fiz alguns slides sobre a história do KDE no Brasil. Então, até 2008, a gente tinha... Eu fico feliz em ver aqui nessa sala, basicamente, quatro gerações do KDE. Nós temos o avô KDE, que é o Hélio, que junto com o Maurício Piacentini, eram os dois únicos colaboradores do KDE no Brasil até 2008. Não. Não? Tinha o Roberto Laragato e o Thiago Macieira. Ok. Então, tinham mais dois avôs do KDE. Mas, de 2008 para cá, a gente tem feito uma série de ações para tentar ampliar um pouco a comunidade brasileira do KDE. Aí veio a segunda geração, eu, Tomás. Então, de 2008 para cá, o KDE passou de quatro pessoas no Brasil para hoje uma comunidade de mais ou menos umas dez pessoas, talvez dez a quinze pessoas colaborando com o KDE. Então, a gente teve um hype inicial da comunidade em 2010, quando a gente criou o primeiro encontro brasileiro do KDE. Depois, a gente teve uma continuidade da comunidade até 2012, com basicamente as mesmas pessoas trabalhando. No ano passado, eu acho que a gente conseguiu atingir uma maturidade boa enquanto comunidade, a partir do momento em que a gente consegue estabelecer um pouquinho mais dos nossos encontros brasileiros e latino-americanos. Eu vou falar aqui no próximo slide. E a gente está em uma posição hoje de tentar buscar coisas novas para aqui, para o Brasil, e de uma forma mais integrada com a comunidade do KDE na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, já que é uma comunidade bem global, que tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, esse foi o primeiro Academy BR, que foi o Encontro Brasileiro de Colaboradores do KDE, aconteceu em 2010, lá na Bahia. Foi quando chegou aí, basicamente, a terceira geração do KDE, Felipe, Araceli, Lamarck. E depois, a gente teve um hiato de dois anos, basicamente, sem encontro do KDE. Para quem não sabe o que é esse encontro, é o momento onde as pessoas que contribuem para o KDE no Brasil se encontram por uns três ou quatro dias para fazer sessões presenciais de colaboração. Então, a gente fica numa sala, ou programando, ou fazendo artwork, ou fazendo tradução, ou fazendo sessões de promoção, onde a gente discute como promover o KDE no Brasil, como tornar o KDE conhecido, como fazer camiseta, como fazer stand, esse tipo de coisa. Então, a gente trabalha, basicamente, o ano todo, de forma remota, mas esse evento é o local onde a gente pode discutir um pouquinho mais as coisas do KDE. Em 2012, a gente fez o primeiro encontro latino-americano do KDE, que foi aqui, em Porto Alegre. Então, a gente teve colaboradores do KDE da Argentina, do Peru, e a maioria do pessoal aqui do Brasil, como continua até hoje. A maior parte dos colaboradores do KDE na América Latina estão aqui no Brasil. Então, foi um ano bem interessante, onde a gente já tinha pessoas bem comprometidas com o projeto, já há algum tempo. E a gente teve um outro hiato de mais dois anos, e fizemos o segundo encontro latino-americano do KDE, ano passado, foi lá na USP. Foi bem bacana também. E, em 2015, nós acabamos de fazer o terceiro encontro latino-americano, foi lá em Salvador, mês passado, de 3 a 6 de junho, lá na Universidade Federal da Bahia. Então, a gente está em um momento onde esses eventos estão ficando um pouquinho mais consolidados, a gente está criando uma boa cultura de uso e colaboração do KDE aqui no Brasil e na América Latina. Então, nós temos participantes brasileiros fazendo contribuições em diversas áreas do KDE. Claro, a parte mais direta de contribuição é escrevendo código, é contribuindo com as aplicações do KDE. Então, a gente já tem ou teve pessoas trabalhando em uma série de tecnologias que o KDE entrega hoje. mas também na parte de tradução, a parte de criação gráfica, artwork, promoção e também na formação de novos colaboradores. Um dos objetivos da comunidade brasileira do KDE é suportar, dar todo o apoio necessário para aquelas pessoas que estão começando, que têm interesse em participar de um projeto de software livre, mas não sabem exatamente como começar. Então, esse é um dos nossos papéis do KDE aqui no Brasil. Por que contribuir? Eu fiz um slide bonitinho aqui. Porque você pode mostrar todo o seu amor pelo KDE e retribuir tudo o que ele já entregou, de bacana, bonito, útil, se você já usa o KDE. E, assim, pelo menos o meu caso particular, você entra no KDE basicamente motivado pela vontade de aprender mais. A gente sabe que os caras sabem fazer software direito, você entra lá querendo aprender mais. E depois você acaba ficando pelas pessoas. Eu estou muito emotivo de ontem. Então, você acaba ficando pelas pessoas, porque são pessoas muito bacanas, pessoas interessantes, que compartilham a mesma ideia de todos juntos, por um mesmo ideal que é construir software aberto, de qualidade, de uma forma saudável e divertida. E você acaba encontrando o seu lugar. Acho que software livre acontece de verdade quando você encontra, dentro de todas essas excelentes oportunidades que a gente vê aqui no Fizzly de projeto, você encontra a sua galera, a sua família e dizer é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu quero estar contribuindo. Como contribuir? A forma mais simples e direta é converse com a gente. É ou aqui ou lá no estande. Mas vocês podem falar conosco pela lista de discussão do KDE Brasil, que é aquele link enorme ali. Depois a gente precisa melhorar isso. Nós temos também um canal de IRC lá no Freenode, que é o KDE Traço Brasil. Então, basicamente, nós todos estamos lá quase o dia inteiro. Então, é só chegar e conversar. Tem o site oficial do KDE, que é o www.kde.org, mas a gente tem um portal brasileiro também, que é o brkde.org. Então, todos podem participar, independente se você é aluno de ciência da computação ou não. Independente se você sabe programar ou não. Talvez a desculpa mais injustificada para não colaborar com software livre é e eu não estou pronto ainda. Porque software livre é o lugar onde você vai aprender a estar pronto. Então, não precisa esperar. E a gente está aqui para dar esse suporte a vocês, a vencer as primeiras barreiras sobre como contribuir. Eu não sei o que fazer, não sei em qual software trabalhar, não sei como fazer isso, eu falo com quem, eu faço o que, como é que eu mando um patch. Então, a gente pode ajudar vocês todos em relação a isso. Então, assim, a ideia desse encontro é o momento em que a gente quer muito mais ouvir vocês do que falar sobre aspectos gerais do KDE. Dúvidas, críticas, sugestões. Então, esse é o objetivo do encontro. Então, antes disso, vou passar aqui para Felipe, Araceli ou Hélio, se eles querem falar ou demonstrar alguma coisa sobre o KDE. Bom dia, meu nome é Araceli Torres. Como o Sandro falou, não tem desculpa para não contribuir, assim, pelo menos não na nossa comunidade. Não saber programar não é uma desculpa para não contribuir com a gente ou com qualquer outro projeto de software livre. Isso porque eu falo isso, principalmente porque eu não sou programadora. Eu sou formada em História e eu estou no KDE pelo menos desde 2010, porque eu senti, eu uso o KDE desde 2007. Em 2010, eu senti uma necessidade de contribuir com a comunidade, com o projeto de software livre que eu sempre usei. Então, eu sempre achava, antes de 2010, antes de conhecer o Sandro, antes de conhecer parte da comunidade do KDE, eu sempre achava que eu nunca ia conseguir contribuir com um projeto de software livre porque eu não sabia programar. Então, primeiro eu tinha essa visão errada. Não, só se pode contribuir com o código. Depois eu fui descobrindo que não, tem outras áreas que você pode contribuir. Você pode testar o software, você pode traduzir, você pode fazer promoção, cuidar dessa área de promoção, que é fazer palestra, cuidar dessa parte de divulgação da comunidade, das coisas da comunidade. Você pode trabalhar na área de acessibilidade. Se você tiver talentos artísticos, você pode trabalhar nessa área de artwork, de designer. Você pode fazer código também, né? E não tem também a desculpa de que eu não sou bom e tenho vergonha de mostrar meu código. Porque, como o Sandro falou, é uma bela oportunidade, é um belo lugar para você aprender como programar melhor. Então, assim, é uma experiência de aprendizado, é uma experiência de apoio mesmo dessa noção de comunidade que a gente tem. Eu estou há tanto tempo no KDE justamente porque foi um lugar onde eu me encontrei. De fato, eu acredito nele como uma comunidade, porque eu me sinto à vontade. Não é um ambiente hostil, diferente de... Infelizmente, algumas comunidades são bem hostis para receber novatos. Então, lá eu cheguei, fui bem recebida, fui tratada com respeito, de igual para igual. Então, assim, é uma experiência muito... Foi muito boa para mim que não sou programadora. Então, é assim, se você quer contribuir, não... Perca a sua vergonha, primeiro, né? Perca a sua vergonha de chegar até a gente. Perca a sua vergonha de mostrar o seu código ou de mostrar o seu trabalho, seja de arte, seja de tradução, seja qual for. Basicamente, como me chamaram de dinossauro ali, vou mostrar algumas coisinhas de evolução de como foi esse grupo. Quando eu entrei nesse grupo, ele foi basicamente... Ele fazia cinco anos, mais ou menos, que o projeto Cadeia já existia. Então, para vocês entenderem a dimensão do quanto é isso, eu tenho umas fotos aqui. Deixa eu ver se eu pegar a foto original do primeiro. Eu vou passar para lá, já... Só achar a foto original primeiro aqui. Aqui. Tudo isso começou por aqui. Isso aqui era a primeira conferência oficial do Cadeia que se teve grande, que foi na República Tcheca, no meio do nada. E essa figurinha aqui embaixo, aqui é o seu Cornelius, que está ali embaixo. Isso foi em 2003. Fazem exatos 12 anos atrás. Então, eu já fazia dois anos que eu já estava mexendo no projeto. Foi a primeira vez que o pessoal se encontrou inteiro. Aí, logo em seguida, para vocês terem uma ideia do tamanho da dimensão disso, isso aqui foi na Bélgica, isso aqui foi na Alemanha, junto com o pessoal do Gnome, no Desktop Summit, depois a gente teve isso na Estônia. E assim vai passando. Para você entender, essas pessoas estão há mais de 15 anos se encontrando continuamente em uma parte do mundo, necessariamente não recebendo nada por isso, estão indo porque simplesmente gostam do projeto. Todo mundo dali começou. Tem pessoas que começaram do zero ali, que eram apenas estudantes como a gente, e depois acabaram trabalhando em uma empresa. Eu trabalho na Red Hat hoje. Não por causa do KDE, mas também por causa do KDE. Eu entrei no software livre por causa disso. E ali estou ali junto agora hoje com eles. E todo mundo em volta, que vocês estão vendo ali, de algum modo, começou desse jeito. Então, se você parar para pensar aqui, se você olhar essa foto aqui, essa primeira, cadê, cadê? Aqui. Você olhar, esse cara aqui trabalha na Suzy. Essa aqui é dona de uma empresa bem sucedida de QT lá dentro. Ninguém, não tinha esse tempo. Em algum lugar tem o George Stikos, que chegou a ser vice-presidente de mobile da RIM, que é a Blackberry. E assim vai. Todo esse povo está mexendo hoje com grandes empresas. Tem gente dentro do Google, tem gente dentro, trabalhou por um tempo da Nokia. Porque metade desse povo ajudou a trabalhar para fazer o Nokia N9, antes da Microsoft ter comprado. Então, é difícil você mensurar o KDE. A gente, vocês, pera aí para pensar que a gente, em três anos, a gente está com 15 pessoas ativas. O Brasil é um território difícil. O Brasil é um território complicado para ir. Mas a gente tem certeza que essas 15 pessoas ativas são pessoas que ficam. Então, pessoas que não estão nem trabalhando, mas entram em contato com a gente agora, constante. Algumas pessoas, os dinossauros antigos, eles continuam ali falando com a gente todas. Então, o KDE por si só, você não tem como mensurar como um projeto de software. Você vai aprender muita coisa? Vai. Vai ter gente que vai te ensinar as coisas? Vai. Mas é uma família do que um projeto só. Ao contrário de tudo. A gente briga? Briga. A gente tem problemas, tem dificuldade para resolver coisas? Tem. Mas está aí. Todo mundo, 15 anos depois, está todo mundo meio junto aí. E o que vocês estão vendo aqui, que eu estou usando, embora esteja usando o Chrome aqui para mostrar para vocês, isso aqui é o KDE, é o plasma. Rodando feliz e contente, assim, com todo mundo. O problema é que eu tenho que passar outra barra aqui. Então, deixa eu baixar aqui. Então, vocês estão vendo aqui que esse é o plasma construído do KDE, do mesmo jeito que foi feito hoje. É a última release que está tendo, onde a gente pode brincar à vontade com as coisas aqui dentro do desktop. Você pode criar as coisas do jeito que vai, só que eu não estou enxergando o que eu estou fazendo aqui. Ah. Você pode ter controle de todo o desktop de uma maneira aqui. Ah. Se você quiser mostrar o computador do Sandro. Isso. É melhor mostrar o computador do Sandro. Mas o que eu queria dizer é que faz 15 anos, o meu trabalho, mesmo sendo na Red Hat, sendo em open source, não é diretamente ligado ao KDE, infelizmente. Mas eu estou aqui ainda, e nem por isso não quero ser fácil, faço parte dessa coisa ainda, e ainda brigo muito com esse povo aqui também. O Hélio pode parecer um cara meio zangado, mas no fundo ele é muito fofo. Só a mão. Só bem a mão. Calma. Oi, gente. Meu nome é Felipe Saraiva, eu sou dos desenvolvedores aqui da comunidade. Participo principalmente desenvolvendo um software matemático, que é o Cantor, que não deve ter aqui instalado, mas se você quiser depois ir lá no estande, eu posso sentar lado a lado com você e trabalhar com você nele, e mostrar como ele é bonitinho e como ele facilita o seu estudo e aprendizado de algoritmos e programação científica em geral. Certo? Antes de começar a mostrar o plasma, quem estava ontem na palestra do Cornelius, bacana, teve uma pessoa lá que perguntou assim, como é que eu faço para começar a desenvolver para o KDE, onde eu consigo um mentor para me auxiliar nos primeiros passos, no desenvolvimento e tal. Então, eu já trabalhei mentorando, já trabalhei auxiliando um estudante do Vietnã a começar a trabalhar com KDE no Cantor. Nós fizemos isso totalmente online e, bem, deu resultado. Hoje em dia o cara está aí, hoje ele é bolsista do Google Summer of Code, vai receber 5 mil dólares aí para desenvolver para o KDE durante quatro meses. E é uma oportunidade que vocês também podem ter. Quem estiver interessado, apareça lá no estande do KDE, ou mande um e-mail para mim, ou converse com outros caras aqui, com o Sandro, com o Eli também, que a gente pode auxiliar-los nesse processo. Mas, passando aqui, eu vou mostrar um dos principais produtos do KDE, um dos principais produtos desenvolvidos pela comunidade KDE, que se chama Plasma 5. É a versão 5, porque é baseada no QT 5 e no KDE Framework 5. O KDE não é isso. Esse aqui é um dos produtos, é o Plasma. O KDE é eu, é o Sandro, é o Hélio, é a Araceli, é todo mundo. São os desenvolvedores, são os contribuidores, os tradutores. Somos nós, para quem tem mais de 20 anos. Então, vamos mostrar aqui, o Plasma, ele é a camada de interação do usuário com o computador, do usuário com o kernel do sistema. Você tem aqui, e ele é extremamente configurável. Esse aqui é o padrão, você tem um lançador de aplicativos padrão aqui, bastante bonitinho, bastante fluido. Funcionando muitas coisas. Mas o mais interessante é que, comparado com outras interfaces gráficas, outros ambientes desktop do Linux, o KDE é muito mais customizável. A pessoa normalmente olha aqui, tem cara de Windows. Mas você pode pegar essa barra aqui, e você pode mandar ela para vários lugares. Você pode mandar ela aqui para cima. Vai tentar fazer isso com o Unity, você não vai conseguir fazer isso com o Unity nunca. E aqui você já tem um, já mudou completamente aqui o sistema. Você pode colocar do lado, ah, eu gosto do Unity, cara, eu gosto das coisinhas aqui do lado. Então, você pode botar aqui do lado, tudo aqui. Ah, mas está muito fino, Filipe. O negócio fica assim, escondido. Não, você pode aumentar aqui a largura dele, o tanto que você quiser, e ter ícones gigantes, enormes aqui. Caso você tenha uma TV de plasma com touch screen, você pode colocar isso grandão. 4K, não é? Você pode colocar grandão e ficar apertando com os seus dedos lá, e ficar feliz fazendo isso. Bem, mas deixa eu voltar ela aqui para baixo. Você tem uma... Calma, gente. Você tem uma área de notificações bastante coesa quando você tem... Quando você recebe um e-mail, quando você recebe um chamado no IRC, ou quando você recebe uma mensagem direta via Twitter, ou quando aparecem novas redes do seu Wi-Fi. Elas todas aparecem nessa área de notificação aqui, de forma bastante coesa. Os aplicativos aparecem aqui do lado, e você pode navegar pelas notificações que recebeu. Que, no caso aqui, a gente não recebeu no momento. E você pode aqui adicionar os widgets, que são coisinhas legais para deixar a sua área de trabalho com mais a sua cara, onde você tem acesso a coisas de forma mais rápida. Por exemplo, você pode adicionar um relógio. Bonitão esse relógio, não é? Estiloso. Ah, eu trabalho muito com cálculo, cara. Eu estou sempre ali fazendo cálculos e tal. Então, seria legal ter uma calculadora ali, direto na interface, né? Que eu não precise abrir o aplicativo de calculadora quando eu quiser calcular alguma coisa. E, antes que vocês pensem que isso aí é coisa do Windows Vista, não é a coisa do Windows Vista. O KDEA já tinha isso antes do Windows Vista. É, foi o Windows Copio. O Windows Copio. Quem é desenvolvedor aqui? Mesmo o Web? Tá. Para quem está vendo esses widgets todos, eles não são uma coisa monstruosa, complexa, feita com C++, ou você tem que aprender anos de desenvolvimento. Hoje, a base é basicamente JavaScript. Se você quiser, em meia hora, você aprende e consegue fazer um widget desses tranquilamente. A parte mais complexa mesmo é fazer a parte visual gráfica, que daí é desenho, que daí não tem programador e consegue fazer direito. Então, mas tudo isso, todo o KDEA hoje em dia, ele é extremamente modular, e você consegue, não importa a linguagem que você programe, até em HTML5 você consegue fazer um widget desses para você colocar um browser interno. Então, isso permite que você crie um desktop customizável, por exemplo, como um POS para dentro de um supermercado, onde você só tem os itens necessários dentro, e não precisa colocar mais nada. Não precisa mais existir aquela aplicação monolítica, com um monte de coisas, todas amarradas num canto só. Filipe, você colocou o gerenciador de RAM ali, hein? Sim. Se você, por exemplo, for uma pessoa tipo a Araceli, que quer saber quanto de memória RAM está sendo consumido, você pode colocar um widget aqui, você tem aqui o... É, totalmente útil. Você tem aqui isso tudo. Mas o mais interessante é que tudo isso é código aberto, tudo isso é software livre. Isso não é magia, não é alguma coisa do... Isso é tecnologia. Nossa, estou muito vintage, né? Não é um mistério aí. Se você quer aprender como é feito um desktop, como é feito o ambiente, você tem acesso a esse código, você pode trabalhar com ele, você pode modificar, você pode construir novos widgets, novas aplicações, e tudo mais dentro do Plasma, né? Que, novamente, é o ambiente desktop mais customizável que temos hoje, não só no mundo do software livre, vindo no mundo de todos os ambientes desktops disponíveis, seja no software proprietário, seja no software livre. Aí, agora, falar um pouquinho, porque vocês estão vendo a parte gráfica dele, mas depois dessa mudança para o Release 5, a gente tem uma coisa que a gente chama de frameworks. Na verdade, é uma série de componentes que estão por baixo, que vocês podem usar em qualquer outra aplicação, independente dela estar sendo feita em KDE, ou o que você quiser usar. Isso ajuda que, o que é, então? Outros desktops, como o LXQT, se alguém está usando o LXQT aí, alguns componentes já são do KDE 5 frameworks. Inclusive. Então, a gente conseguiu transformar um sistema inteiro de componentização, que não necessariamente precisa ser um desktop. Mostra o Kahn. Bem, se você não quer ficar arrastando o mouse pelo seu desktop para poder lançar uma aplicação aqui, clicando no lançador de aplicações, você pode simplesmente chamar o Kahn aqui e chamar a sua aplicação a partir daqui. E ele já mostra ali diferentes categorias do que você digitou. Você tem a aplicação Firefox, mas você tem os bookmarks, os favoritos do seu Firefox. E assim com outros. Vocês sabem aqueles recursozinhos do Google quando você digita uma soma, conversão de monetária dentro, direto na barra de procura, ele faz isso automático? A gente faz isso cinco anos antes do Google. Já existia no KDE. Só que naquele tempo não existia uma searching guine desse tamanho. Então, a gente tinha plugins que já faziam isso. O Google não fez nada de novo naquele lado, só colocou o web disponível para o mundo inteiro. Mas a gente já tinha isso aí. Isso, por exemplo, além do lançamento de aplicações, você pode aqui ter uma calculadora direto, né? Mas você tem muitos outros serviços aqui que você pode configurar, por exemplo. Esse aqui seria os serviços que você configura, né? Busca em áudio, busca nos favoritos do seu navegador padrão do seu computador. Controle de áudio, lançamento de... Para saber que dia é agora, que hora é agora. Dicionário, tem busca na Wikipedia, que deve ter aqui embaixo. Tudo direto ali a partir do... Do K-Hunner, que é esse Alt F2 aqui. Ah, mas já estamos muito técnicos, né? A ideia geral desse painel aqui é para a gente abrir para vocês se perguntarem o que vocês quiserem de qualquer dúvida. A gente praticamente responde tudo. Quase tudo. Então, por favor, seja à vontade. Perguntem o que vocês quiserem. O Felipe? Quer perder peso com o KDE? Pergunte-me como. É, fica à vontade para perguntar qualquer coisa. Inicial, avançado. Digamos que eu quisesse colocar naquele K-Hunner, que é o Alt F2 ali, eu quisesse fazer buscas em alguma aplicação interna da empresa, porque a empresa utiliza o KDE como o seu desktop. Faz o script na linguagem que você quiser. Isso ali é um plugin que eu... É um plugin que usa o que a gente usa. Usualmente, o que a gente usa mais hoje é Python e JavaScript. Mas você pode fazer até em C++, não importa. Tudo depende da coisa. Se você tem um layer de comunicação entre a tua API, tu pode fazer aquilo direto. É tudo basicamente, é uma série de expressões regulares que tu faz isso. Mas existe Alt F2, por exemplo, a busca textual em documentos de LibreOffice, por exemplo? Tem. A gente tem um indexador interno que, embora todo mundo tenha medo dos enormes de indexadores, chamado Baluc, ele faz indexação até de documentos de multimídia, se quiser. Gente, pergunta coisas. Qualquer coisa. Alguém tem interesse na área de tradução? Ninguém gosta de tradução, só eu. Alguém é artista? A gente precisa muito de artista. Gente, se vocês estão aqui, vocês estão curiosos para ver alguma coisa. Então, perguntem. Por que vocês estão aqui? Ou vocês já conhecem o KDE, ou querem conhecer, ou estão interessados em uma parte, mas queremos ouvir os... no caso, no caso, o sistema operacional... Alô? Pode ser adquirido aonde? Em quais sites, no caso? O KDE, ele é agnóstico de distribuição. Então, não importa se você tiver um Ubuntu, ou se você tiver um Fedora, ou se você tiver um Suzy, ou se tiver Debian, todos eles têm um set de pacotes onde você pode instalar isso normalmente. o Artilinux. Então, para dar uma suposição direta, assim, então, no Fedora, você tem um spin chamado KDE, que você simplesmente, embaixo, coloca lá. Para o Ubuntu, você tem o Kubuntu, o projeto Kubuntu. O Artilinux também tem uma parte de KDE inteira. O Debian, você instala set de pacotes do KDE. Todos eles estão lá. Todos têm? Todos têm. Mas, no caso, pode ser adquirido aonde isso? No site de cada uma dessas distros. No meu caso, para vender meu peixe, eu ia dizer que você pegar do Fedora. Fedora.org, pronto. A Araceli usa o quê? Araceli usa o Chakra, que é um ChakraOS.org, que é um derivado de Debian. Eu uso Fedora. Duarte? Duarte. Eu uso Debian. Debian. Eu uso Fedora. Uso Ubuntu e outras máquinas virtuais. E tenho Debian nos meus servidores em casa também. Então, tem três que estão rodando. mas meus desktop mais são todos Fedora. Menos da minha esposa. Mas aí eu não tenho como brigar. Não dá. Eu uso o Arq Linux. Eu uso o Mageia. O que foi? Ícaro vai dar um depoimento aqui. Ele é um dos mais novos colaboradores do KDE aqui no Brasil. Ele vai falar rapidamente porquê e o que é que ele faz. Bom, bom dia. É inesperado isso. Pegar de surpresa sempre. Tudo que eles falaram de desculpa, eu usei para poder entrar no KDE. Comecei dizendo que não estava preparado, não estou pronto ainda, vergonha de mostrar código. Não sei onde eu vou conseguir contribuir. E já fez até arte de camisa esse cara já. Essa aqui. Fazer propaganda. Bom, então aí eu comecei mesmo a conhecer mais o KDE e a ideia de comunidade software livre foi na matéria de design patterns. A gente estava com o professor Sandro ali. E daí eu comecei a ter uma curiosidade e achar interessantes as técnicas, os modos que eles fazem as coisas e achar que é tipo um grande projeto. Todo mundo aqui eu acho que anseia tanto por participar de algo grande, de ser importante em algo. Então, apesar de não me achar importante de início, eu queria estar putucando até conhecer. E aí participar das listas, das conversas, das discussões, poder dar palpite, conseguir até mesmo opinar numa arte de camisa. E coisas assim, auxiliar na hora dos estandes, na hora de tanto com arte como desenvolvimento. Enfim. E fazer código, pô. Você também já está fazendo código. Não, mas eu estava falando coisas além do código. Código é código. Qual é a feature do código? Sim, aí no Lacademy desse ano, eu convidei vários colegas meus para participar. Daí a gente sentou lá no Lacademy para conseguir fazer uma nova feature de um jogo. Isso com a intenção de mostrar tudo, como é que baixa o código, como é que compila e adiciona um novo código. E daí lançar um novo patch. Foi corrigido, apesar de não ter sido implementado ainda. Mas a emoção de lançar um patch e tudo mais. E a galera lá do Lacademy. Então, uma coisa assim que a gente gosta de falar é que, por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo, não funciona direito no Projeto Cadé. Porque normalmente a gente gosta de estar embaixo. Vocês não deviam estar de frente para a gente e a gente aqui em cima. A gente devia estar sentado embaixo com vocês com a rodinha. Do lado, assim. Porque é assim que a gente funciona. Porque afinal de contas não tem essa diferenciação do super desenvolvedor. Esse negócio já passou faz muito tempo. Ainda bem. Então, se vocês se sentem acanhados aqui de fazer perguntas e coisas, vão lá para o stand. A gente não tem chimarrão dessa vez, porque esses baianos não tomam chimarrão. Mas a gente está lá para falar com vocês e para sentar igual amigo. Porque é exatamente essa parte que a gente faz. A gente não é o super desenvolvedor, o cara do projeto que está lá. E inacessível. Essa é a ideia. Aqui é um showcase, mas de verdade o que acontece vem depois daqui. Então, cheguem até a gente daí. Bom dia. Eu gostaria de saber, por default, quando a gente vai nos sites de distribuição, geralmente não tem o KDE como default na imagem. Isso é algo da distribuição que provavelmente escolhe. É algo que vocês estão batalhando, mas uma coisa que eu tenho um problema é que eu sempre vou direto no primeiro link. E depois que eu lembro que não é o KDE... Eu vou ostentar ser politicamente correto. Porque é uma coisa que não funciona comigo. Isso é política. É puramente política. Decisão de business, não importa que seja SUS, não importa que seja Red Hat. Por exemplo, o Unity é todo feito em QT, que é a base do KDE, mas não é a default do Ubuntu. No caso da Fedorov, grande parte dos desenvolvedores que estão dentro, dos engenheiros, são o pessoal do Gnome. E já desde sempre o Red Hat, Enterprise Linux foi. No caso da SUS, o KDE é o principal do OpenSUSE. Mas, no caso do Enterprise, o Gnome é também por motivos comerciais. Então, isso é puramente política e não tem como. Tem uma história passada que é assim, esse negócio de manter uma certa raivinha do passado que fica eternamente nos projetos OpenSource. Que, num longo tempo passado, o KDE tinha uma licença que não era muito feliz. Que era chamada QPL. Isso nos idos de 1900 e lá vai bolinha. E daí todo mundo dizia que o KDE não era livre, não era aberto, não era bom, etc e tal. E todo mundo, débia, todo mundo abraçou outros. Assim, mesmo sendo tecnicamente superior a tudo que existia naquele tempo, eles abraçavam, ah, porque não era livre. E não adiantou que a gente mudou a licença de todos os anos. Hoje a gente tem uma licença, inclusive, melhor que muito projeto livre daquele tempo. É tudo LGPL, é tudo GPL. Está ali, na frente, usa. Está todo o código, não tem nada escondido. E aí a birra continua dizendo que os outros são tecnicamente melhores e todos sim. Então, é birra política. É puramente isso. Se um tempo se escolheu e se manteve, não teve mais jeito. Existem duas distros que não são muito conhecidas, mas que tem como objetivo, desde o início, te entregar uma versão bem configurada, bem atual e moderna do KDE. A primeira é o chakra, chakra é os.org. E tem uma outra chamada caos, com K. Eu acho que o site é caos.org, se não me engano. São duas boas opções, se você quiser experimentar como é que está o KDE hoje, de uma forma bem fácil. Eu sou do tempo do ser, eu vim do ser. Mas, eu estou tendo que conviver com o C++ na empresa que eu trabalho atualmente. E eu ouvi falar que o KDE tem algum manual, algumas dicas de best practice sobre a programação em si para o projeto. Isso existe? Existe alguma orientação, uma wiki, alguma coisa? Isso acaba ajudando o desenvolvedor que está partindo para o C++ a seguir boas práticas que o projeto, ao longo do tempo, adotou. Não sei se isso existe. Como vocês veem isso aí? Como vocês podem ajudar um programador dinossauro a virar um programador orientado a objetos? Tá. Tem, a gente tem um wiki, tem esse negócio de boas práticas, mas é aquele negócio. O padrão é bom porque existem vários. Então, não tem uma lógica. O nosso wiki é bem completo para seguir para todas as linguagens que o pessoal usa, aumenta esse programa em cima do KDE. Mas é orientado a QTE e KDE, então. Então, você vai ter boas práticas para um monte de coisas, mas a identação normalmente o pessoal muda. Você vai encontrar dificuldades, por exemplo, que a gente não usa boost por padrão, mas é um padrão na indústria. Então, o modo template é diferente. Mas, em geral, o wiki do KDE é bem completo em relação ao desenvolvimento todo. Inclusive, para ajudar o pessoal que vende o C para o ano. Porque isso eu sei, sei na pele mesmo, que a pior coisa do planeta é o pessoal que escreve C com classes e diz que escreve C++. Para quem dá manutenção de software, é um inferno. O Sandro vai falar do engrenagem ali e mais coisinhas. Tecbase.kdea.org É, tecbase.kdea.org Tá. Estamos finalizando. Bem, pessoal, a gente já estamos nos encaminhando para a finalização do encontro. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, as perguntas. Quem ficou tímido e não quis fazer pergunta agora, pode nos procurar no stand. Ou pode nos procurar nas listas de discussão, no site do KDE. O KDE, agora no Lacademy, começou um projeto de videocast. É o Engrenagem. Nós adoramos engrenagens, adoramos saber como as coisas se movimentam, o que faz as coisas acontecerem. Nós gravamos um dia 20... Bem, nós gravamos um nesse mês, quer dizer, mês passado. E dia 18 de julho vamos gravar outro. Quem quiser acompanhar ao vivo, a gente usa o Hangout, mas depois fica gravado lá para quem quiser assistir depois. No canal KDE Brasil no YouTube. Fiquem ligados lá ou fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Ou assinem nossa lista de discussão ou assinem nosso feed. Para ficarem sempre acompanhando o que estamos fazendo, o que estamos desenvolvendo, o que estamos trabalhando. Enfim, ficarem cada vez mais próximos de nós e começarem a contribuir, a colaborar com o projeto. Ok? Ok. Nós temos duas camisas aqui para serem sorteadas do KDE. Na verdade, não é um sorteio. A gente quer entregar os brindes para aquelas pessoas que são fãs do KDE. Então, eu vou botar uma pergunta aqui no slide. Quem souber a resposta, levanta a mão. Se responder certinho, ganha a camisa. Ícaro não vale. Vamos lá. Primeira pergunta. Em qual país irá acontecer o encontro mundial do KDE este ano, Academy? Não vale. Não vale. Ícaro não. Espanha. Ok. Tem mais uma. As perguntas vão ficando mais difíceis. Qual o nome do conjunto de bibliotecas com base no QT5 desenvolvido pelo KDE? Você não. Ninguém? Você também não. Tem mais duas perguntas, tá? A pula é essa, então. Essa é Frameworks 5. A resposta é KDE Frameworks 5. Próxima pergunta. Qual o nome do tema padrão de ícones do KDE Plasma 5? Já ficou mais difícil. Você sabe, Ícaro? Mas você não vale. Mas vamos testar se você sabe. Diga aí. Você não sabe, né? Ok. Hã? É oxigênio? Não. É Breeze. É Breeze. Breeze. Última pergunta. Acho que é a mais difícil essa. Vamos lá. Em qual data do ano que vem o KDE irá completar 20 anos de existência? Eu já falei aqui. Quem prestou atenção? 14 de outubro. Perfeitamente. Ok. Gente, obrigado pela participação. A gente está ali no stand. Quem quiser conversar mais. Porque a gente está ali no stand. Foi. 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 Obrigado.